Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, uma moça mandou para mim no Instagram um canal que eu não conhecia, para vocês verem, eu não conheço nada do YouTube de canais, tem muito canal no YouTube sobrenatural, sobrenatural não, sobrenatural nada, mas 98% ficção, mas tem muitos canais que eu não conheço, de fato eu não conheço, esse é um canal que eu me recordo e nunca tinha visto, e é um canal grande, não é um canal muito pequeno, mas enfim, essa pessoa me mandou essa mensagem no Instagram, dizendo assim, ó, dá uma olhada, deixa eu até abrir aqui para ler, então, ela me mandou dois vídeos para me fazer análise, disse assim, ó, mandou o link, falou, esse também, por favor, diz que é a Nanda, mas está na cara que não é, que não é ela, e deu risada aqui, como ela está na casa do Renato e nessa casa, ou enfim, a pessoa me pediu para avaliar, falar o que eu acho, né, sobre esses vídeos, vídeos, então galera, para quem não sabe, eu faço análise de vídeos que dizem ser sobrenatural, com manifestações sobrenaturais, e trago aqui para vocês verem se é ou se não é, tá, eu sou espírita kardecista, antes que falem que eu não acredito no sobrenatural, que gostam de falar isso, mas eu acredito, tá, e também eu tenho conhecimento na área de edição de vídeo e de imagem, também tem informação e fotografia, então, eu consigo determinar aí, muitas, muitas das montagens que são feitas, tá, como ela me mandou esse vídeo, eu vou mostrar para vocês, tá, e aí a gente faz os comentários aí, beleza, é isso aí, bora para análise? Bom, o nome do canal é W.L.Lendários, eu sinceramente não me lembro desse canal, é um canal que não é pequeno, tem 41 mil inscritos, e tem aqui, Nanda Possuída é flagrada andando sobre o telhado, tem esse aqui, Nanda Possuída nos revelou algo muito importante, todos precisam saber disso, eu não vi se tem mais vídeos da Nanda, mesmo porque eu abri o vídeo que ela me mandou, tá, então, esse vídeo aqui, a gente tem essa capa aqui, tá, a gente já sabe ver aqui de cara que não é uma mulher, é um homem, é, tem essa outra thumbnail de outro vídeo aqui, ó, que fizeram, né, colaram ele ali em cima, na verdade é uma montagem, tá, é, dá para ver, dá para ver aqui as, as imperfeições, obviamente, né, como eu entendo fotografia, eu posso falar, bom, tá faltando um dedo a coisa dele aqui, porque realmente na hora do corte lá faltou, mas enfim, é, aqui tá tudo borrado, porque com certeza precisaram fazer alguma modificação, principalmente para esticar o cabelo aqui, né, vocês podem ver que tá tudo embaçado em volta, enfim, uma montagem, é, a ideia foi boa, a ideia foi boa de fazer, mas, inclusive, não está lá, e inclusive, vou mostrar para vocês, aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, bom, essa aqui é a imagem, né, mas se a gente vir aqui, ó, bom, vou mostrar para vocês a foto desvirada, né, que não está de ponta cabeça para que vocês possam ver, né, enfim, aqui ó, tá, foi bem feito, tá, não falar para vocês que foi mal feito, é mentira, foi bem feito, mas ninguém vai ficar preso no teto, tá, isso aí é, a gravidade não permite, essa lei ninguém consegue quebrar, a gravidade vai jogar para baixo, enfim, então fizeram aqui uma montagem e tal, e colocaram ele de ponta cabeça, mas ele por quê? Porque tá na cara que é um rapaz, não é um moço, né, e se a gente olhar aqui o vídeo, que eu até deixei aqui mais ou menos de um jeito, tá, vou até tirar o áudio, porque não interessa, é só uma análise da situação toda, para mim é ele, tá, na minha opinião é ele, é ele que tá vestido lá, tá, não tenho certeza, pode ser outra pessoa, mas assim, me parece muito que seja ele, tá, me parece muito que seja ele, tá, é o que me parece, muito que seja ele, nariz, tem bigode, aqui tem bigode também, né, a sobrancelha, então assim, parece muito com ele, tá, é, esse é o vídeo que a pessoa mandou, pediu para mim fazer a análise, tá, agora eu vou mostrar para vocês, o, os outros canais que mostram a, as coisas sobre a Nanga, tá, bom, então a gente tem aqui, ó, Fabinho Maza, que eu já mostrei para vocês, até o Luan Mendes, até o Luan Mendes, bom, se tem o Luan Mendes, vocês já imaginam que, que não seja nada verdadeiro, né, aí tem o Jota Antunes reagindo, Luan Mendes de novo, canal do Júlio, o Júlio é amigo do Luan Mendes, se eu não me engano, ele, ele, e o Tiago Furacão, acho que eu já falei, mas tem o Tiago Furacão, tá, e é o seguinte, aí, temos aí, uma, uma tentativa de, de intimidação, que esse Renato Margon YouTube fez, eu fiz o vídeo, né, falando sobre a Nanda, que é tudo balela, nada de ser verdade, óbvio que está na cara que isso aí não é verdade, né, ninguém fica possuído e os youtubers ficam lá indo filmar e a pessoa não tem nenhum tipo de ajuda, né, seria até uma omissão de socorro, né, aí poderia se enquadrar em uma questão já criminal, mas enfim, isso tudo é, é ficção, é brincadeira, é uma forma de, de ganhar visualização, gente, eles fazem esse conteúdo porque as pessoas gostam de assistir, as pessoas gostam de assistir, as pessoas se interessam, tem público, eles vão fazer, tá, é, pelo visto foi gravado esses vídeos da Nanda aí, com o Tiago Furacão, com o Luan Mendes, foi gravado na casa desse Renato Margon aí, aí ele, numa tentativa de intimidação, escreveu pra mim, tá postando vídeo da minha casa aí, comédia, né, como se fosse eu que tivesse ido lá na casa dele, filmar a casa dele e colocado no YouTube, né, é, precisa entender como é o, o sistema, ele precisa entender melhor como é que funciona o sistema, é, eu fiz uma análise muito curta, não mostrei praticamente nada, é, e se tá no YouTube, quem mostrou foi eles, não fui eu, eu não fui lá filmar a casa de ninguém, mas enfim, ele quis vir falar o que não deveria, mas o melhor é, por que ele não veio aqui dizer que é verdade? É, por que você tá falando que não é, que é ficção se não é? Aí, né, não, ele só ficou preocupado porque a casa dele tá no YouTube e apareceu um pequeno pedaço na minha casa, no meu canal, mas meu intuito nem era, eu nem estava falando absolutamente nada da casa, assim, da postura ali, que deu pra perceber que, de fato, como eu sempre falo, eu não analiso as pessoas, mas posso sim fazer menção da postura, da atitude da pessoa no vídeo, no vídeo, tá, não fora, fora não importa, o importante é o que tá passando no vídeo, e aí apareceu ali a casa dele, mas porque ele deixou filmar na casa dele, não eu, então, tipo assim, desnecessário ele vir aqui me questionar isso, ele deveria perguntar pra quem tá gravando na casa dele, né, e ver quem que ele tá deixando entrar lá pra filmar, enfim, não é verdade, esse negócio da Nanda aí, gente, é ficção, não é verdadeiro, você que tá assistindo, gosta, assiste, não tem problema nenhum, o entretenimento não é ruim, mas tem que ser sempre avisado, brincar com esse negócio de possessão, gente, é complexo, eu como espírita posso dizer, não brinquem com isso, não brinquem com isso, porque a hora que o obsessor grudar em alguém e eu ficar obsediando, vocês nem vão perceber, só na hora que já foi, na hora que o obsessor fez o que queria, aí vocês vão se dar conta, mas durante o processo é silencioso, é invisível e ninguém vai perceber, então fica a dica, não brinquem com essas coisas, eu sei que é ficção, mas estão levando longe demais já, tipo, fazer uma brincadeira ali, beleza, mas são muitos vídeos, agora tem esse outro canal que pelo visto não é da mesma cidade, não é da mesma cidade, também já falando de Nanda, então assim, é só um conselho, mas quem sou eu pra dizer o que as pessoas tem que fazer, faz o que quiser, mas fica a dica, tá bom gente? Então, mais uma vez, esse conteúdo da Nanda não é verdade, é ficção, não acreditem em nada disso, quer assistir por entretenimento, porque gosta, acha interessante? Apoio, vá lá e assiste, eu apoio, não tenho nada a conta, mas não é verdade, assistam com olhos de entretenimento, como se vocês tivessem ido no cinema, assistir Annabelle, beleza galera? Então, se você gosta de análise, gosta de panos limpos, que a pessoa fale o que realmente está acontecendo, e você gosta também de espiritismo, espiritualidade, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho, e até a próxima, fui!